O dia a dia do programador de sistemas Alex Alves é bem movimentado. Além do trabalho em casa, ele cuida dos três filhos. Dois têm diabetes do tipo 1. Uma doença crônica grave que ocorre quando o pâncreas não produz insulina suficiente ou quando o corpo não usa corretamente a insulina que produz. Os filhos de Alex precisam seguir uma rotina de muitos cuidados. Agora ele está tendo aqui um quadro de hipoglicemia, 52. Então eu vou ter que fazer uma correção. Tenho que dar 15 gramas de mel ou de açúcar, duas colheres de açúcar. 15 gramas também para poder fazer a correção da glicemia porque está baixo. Alex já sabe da novidade. Pacientes com diabetes militos tipo 1, igual a dos filhos, vão contar com outro medicamento de graça para tratar a doença. É que foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, o SUS, a insulina análoga de ação rápida, o que vai trazer mais alívio financeiro para muita gente. O governo federal estando à frente disso agora com a incorporação, espero que facilite também a vida da gente, que a gente tenha realmente essa medicação para dar continuidade no tratamento. O uso da insulina análoga de ação rápida está associado às refeições. Deve ser aplicada antes de comer. A função do medicamento é manter a estabilidade do nível de glicose no sangue depois da ingestão de alimentos com carboidratos. O diabetes atingiu, em 2015, mais de 7% da população adulta do país, segundo dados do Ministério da Saúde. A doença é mais frequente nas mulheres que nos homens e se torna mais comum com o avanço da idade. O governo federal já oferece, pelo programa Farmácia Popular, outros medicamentos, insulinas, além de reagentes e seringas para o tratamento da doença. Agora, a insulina de ação rápida deverá estar disponível para distribuição num prazo de 180 dias. Esta insulina vai justamente promover um ganho melhor em relação à redução de hipoglicemia. Então, isso já representa um avanço incomensurável para essa substituição do que a gente chama de bolos de insulina, que são aquelas aplicações que a gente faz a cada refeição. Obrigado. Obrigado.